Harmony Hair Quer saber se é bom, se funciona Tá aí se perguntando se vale a pena Se você vai conseguir realmente recuperar seu cabelo A produção, né, a acelerada dos fios Ficar livre da calvície, dos buracos Das falhas, presta atenção aqui nesse vídeo Que eu vou te explicar sobre o Harmony Hair Pra você saber se ele realmente pra você Aqui no primeiro momento eu vou fazer um alerta importantíssimo Pra você ficar prevenida de golpes O Harmony Hair original só pode ser Concializado diretamente com o fabricante do site oficial Vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo Também aqui abaixo, fixado no meu comentário O site oficial do Harmony Hair pra que você tenha gente A compra é segura, os sites criptografados Já ficam protegidos e ele não pode ser comercializado Em Shopping, Magazine Luiza, OLX E eu sei que a gente fica tentada com as promoções Que esses marketplaces ficam pintando aí pra gente Mas pior do que, perder dinheiro Não receber produto e receber em casa uma falsificação Que não sirva pra nada Ou até mesmo prejudica a saúde Feita esse alerta, o site oficial aqui abaixo Na descrição do vídeo, vamos no segmento Que eu vou te explicar sobre o Harmony Hair Depois que meu filho nasceu, eu tive uma perda significativa De cabelo, aqui na frente então, parecia que eu tava calva E eu comecei a usar faixa, tiara, lenço Pra tentar disfarçar, achava que não tinha jeito Saiam tufos assim, ó Eu fazia assim Minha casa, o chão é branco, né Ficava, gente, tudo assim Cheio de cabelo o dia inteiro Meu ralo, todo dia eu tinha que tirar aqueles bolos de cabelo E eu achava que não tinha jeito E isso mede com a autoestima, nossa autoconfiança O cabelo é um poder, né, pra gente A gente quer o cabelo, né, por tamanho que Qualquer que seja, que você gosta de utilizar A gente quer um cabelo, independente de ser longo Médio, curto A gente quer volume A gente quer um cabelo saudável Firme, resistente à quebra E o Harmony Hair é capaz de permitir Com que a gente resgate tudo isso É um suplemento de produção natural Qualquer pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios Tá, é um suplemento maravilhoso Rico em vitaminas, sais, minerais Nutrientes Que favorecem o que a gente tem Cabelo resgatado A pele também fica boa A fórmula do Harmony Hair é importada E ele, gente, reduz a queda em até 98% Logo nas primeiras semanas E aí se você sofre, né, com cabelo ralo, fino Ele resgata isso A gente começa a ter uma produção muito mais acelerada dos cabelos Tá, com fios muito mais hidratados Resistente à quebra Maravilhoso Folículos capilares mais fortes e resistentes Gente, o cabelo fica outra coisa Aqui no site oficial Clica pra você conferir depoimentos As pessoas também que fazem uso, né, do Harmony Hair Pra você conferir, validar, ver que tem eficácia Ver o que outras pessoas estão falando Nunca pra se comparar Cada um vai tratar um tipo específico de reclamação, de queixa Uma vai ser calvície, outra vai ser alopérsia Outra vai ser uma queda natural, tá, de uma fase transitória Mas confira pra você ver o que as pessoas estão dizendo Tá aqui no site oficial dos depoimentos E a forma recomendada de uso do Harmony Hair São duas cápsulas por dia Uma logo após o café da manhã E uma antes de dormir todos os dias Final de semana, feriado, férias Ininterruptamente Por um período médio mínimo De 3 a 6 meses É natural Não tem milagre Você usar uma semana e achar que o cabelo vai estar de rapunzel Tá, faça a sua parte Use corretamente Se gostar e achar que precisa usar por mais tempo Use acima de 6 meses Mas respeita esse prazo médio mínimo Porque ele acelera o crescimento dos fios Mas não faz milagre do dia pra noite, tá Então usa ele corretamente todos os dias Por um período médio mínimo De 3 a 6 meses Duas cápsulas Uma de manhã Logo após o café da manhã E uma noite antes de dormir Na composição do Harmony Hair A gente encontra o ácido pantotênico Biotina Niacina Selênio Piridoxina Ácido fólico Retinol Que é ótimo pra pele Ferro Zinco E um blend de vitaminas É realmente um suplemento maravilhoso Super completo Ele é cientificamente comprovado A fórmula dele é exclusiva Possui 90 dias de garantia Que cobre um período mínimo De 3 meses de uso De recomendação pelos especialistas Então a gente tem essa cobertura maravilhosa Tá Pelos 3 meses 90 dias Tem frete Grátis pro Brasil E se você já utiliza o Harmony Hair Me conta aqui embaixo nos comentários O que você acha sobre ele O que você percebeu Nas primeiras semanas Seu cabelo tá mais forte E resistente O crescimento ficou mais acelerado Me conta aqui As falhas preenchidas Me conta Porque a gente ajuda as pessoas Com as informações que eu trouxe Também em depoimentos de vocês Espero ter te ajudado Que você resgate Sua autoconfiança Sua autoestima Porque o cabelo é nosso poder Espero que você recupere O seu poder também Fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau